A dor não correi, vim me esconder, Senhor Se o tronco e o ar a seguir eu não creio Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois serei, és rei Se o tronco e o ar a seguir eu não creio Sobre as águas tu também és rei Segura as águas tu também és rei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois serei, és rei Se o tronco e o ar a seguir eu não creio Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois serei, és rei Sobre as águas tu também és rei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, descansarei Pois serei que tu és meu